A CIDADE NO BRASIL Essa pipa aqui tem 100 anos, 42.000 L de capacidade, nós encontramos ela desmontada. E aí a Sabina percebeu que ela veio desmontada, quase que ela vira lenha, o cara que comprou... porque essa benívida, que era a proprietária dela, fechou, faliu e aí os caras botaram as máquinas a leirão e ela veio junto, desmontada no lote de leirão, só que quem comprou não sabia o que era no lar do lugar quase que os caras retornam ela, mandam pra leirão mas nós encontramos ela desmontada, cara, no início do projeto, imagina fazer ela desmontada pra cá, montar aqui achar que é pra cabeça, né? é, ela tá toda numerada, uma santa alma teve a ideia de numerar na hora de desmontar, senão tu nunca mais monta show de bola e ela conta a saga da colonização italiana no Brasil, né? aí localizando o artista, foi lá atrás da história dela, achamos o centro do cara aqui, o cara enlouqueceu até 10 anos atrás ela não ademava vinho ainda aí um dia desvaziaram ela pra limpar, a dona da vinícola convidou ele pra fazer uma obra e esse cara é conhecidíssimo, a obra dele é conhecida logo, se chama Valide Postral, artista e desculpe, primeiro desculpe ela, todos os dias, depois de que o programa descobrimos que a documentação dela tá pronta, a prefeitura de vericórdia foi recubrindo isso e aí e aí e aí e aí e aí